O cabelo tá certo. Tá bom. Olá pessoal, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de falar sobre o livro O Jardim Secreto. Então gente, esse é o livro Jardim Secreto da Joanna Bessford e ele é um livro de colorir, Caça-Tesouro e Anti-Estresse. Ele não tem capa dura, é mole, como vocês podem ver. Ele tem já essa parte aqui que vocês podem colorir se quiser. Essa parte aqui também da frente, que eu não irei colorir por opção. Aqui vem falando tudo sobre o livro e aqui já é a parte que eu achei super legal, que eu já colori. E aqui você coloca o nome, seu nome. Este livro pertence a, aí coloquei aqui Samara Pimenta. Esse livro, como eu disse, ele não é só de colorir. Aqui, nesse livro, sobre os desenhos, tem umas criaturas escondidas. E conforme você vai colorindo, você vai descobrindo sobre elas. E esse lado aqui é uma parte da introdução. E eu achei super importante, até tá escrito importante, o que eles colocaram que não é pra desenhar com canetas hidrográficas. Por quê? Apesar do papel ser bem grossinho, como vocês podem ver, olha o barulhinho aqui, nem sei se vai dar pra escutar. A caneta, esses tipos de caneta, pode vazar na página. Então, não vai dar um efeito legal, né? Mas se você quiser usar, eles falam que é só você testar na última página. Aí vocês veem como é que fica, se ficou legal ou não. Eu já colori uma parte pra vocês verem o efeito. Não deu tempo de eu colorir tudo, porque eu tava com preguiça, meu dedo começou a doer e eu resolvi parar. Mas só pra vocês verem o efeito, fica muito legal. Outras coisas importantes que tem nesse livro, você pode colorir e aqui, levar a lesminha até a folha. Entendeu? Tem essas partes interativas. A lesminha até a parte lá de baixo, onde tem a folhinha. Também tem outra coisa legal aqui, que é preencher os vasos vazios com plantas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque essa autora desenha muito bem. Eu não tinha falado. Esses desenhos são todos feitos à mão. Essa outra parte também é super interessante, que é preencher esse espaço branco com borboletas. Isso também é muito legal. E esse outro aqui, preenche esse espaço com folhas e flores pequeninas. No início, eu tinha falado sobre o que há escondido nesse livro. Conforme você vai desenhando, igual eu já achei coelhinho aqui, conforme você vai desenhando, você vai descobrindo essas criaturas. Não precisa ficar preocupado se você não achar, porque nas últimas páginas do livro tem tipo uma colinha falando onde que estão essas criaturas e o que que são. Aqui em cada quadrinho vai falando o que que você vai encontrar. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o livro Jardim Secreto. A autora tem outro livro que chama Floresta Encantada. Se vocês gostarem do vídeo, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueçam de inscrever no canal. Deixe nos comentários também sugestões, perguntas e qualquer dúvida que iremos responder. Tchau.